E aí galera, vou compartilhar com vocês um mod aqui que eu havia prometido Que é um mod onde você pode se teletransportar direto para o templo de Kami-sama E você além de se teletransportar, você pode levar junto com você membros de gangue Então vamos selecionar aqui uns membros de gangue, vamos selecionar aqui por exemplo o Piccolo Mira nele e aperta G, que ele é seus membros de gangue, o Kurilin Também, vamos levar o Tenshinhan para ficar legal Três membros de gangue aqui para caber dentro de um veículo Vamos ver se eu acho um veículo aqui Tá, um veículo aqui de quatro portas como Admiral Aí eu vou levar eles comigo também lá para o templo de Kami-sama Ficou muito legal esse teletransporte aqui Aí ó, beleza? O carro só cabe quatro né? A não ser que você pegue um ônibus e leve uns oito junto com você Então, o local do teletransporte lá para o templo é aqui ó Nessa bolinha amarela que aparece aqui ó Tá vendo? Eu coloquei aqui a bolinha amarela na praia Santa Marina Beats Bicho Aqui nessa bolinha aqui ó, vai ter um íconezinho aqui vermelho para você passar por cima dele E se teletransportar ó, para esse triângulozinho aqui ó, que está aqui Aqui é onde fica o templo de Kami-sama Para quem utiliza o meu patch do GTA San Andreas Vai ter o templo já instalado aí direitinho, sem erro Que foi feito pelo Diego Ford Fan Então Vamos lá Então, vamos lá Logo em seguida eu também vou estar postando aí Este novo ENB Series Você pode estar utilizando aí se quiser no patch Dragon Ball Z, que é esse patch que eu estou utilizando aqui agora No vídeo anterior a este aqui eu Já postei aí o vídeo tutorial de instalação desse patch Utilizando o mod Loader Então você pode estar dando uma olhadinha aí no meu canal Vou deixar na descrição aí ó Para quem quiser instalar o patch Está aí na descrição aí, download do patch Dragon Ball Z Aí vocês façam a instalação tudo em um GTA San Andreas original A bolinha amarela sempre vai ficar aparecendo ali ó No mapa Para você poder ir até ela Junto com um triângulo Junto com um triângulozinho, tá Só que eu vou levar membros de gangue junto comigo Então eu vou ter que ir na bolinha amarela Então vamos lá E olha aqui ó, já apareceu ó Coloquei bem pequenininho mesmo Que é para não atrapalhar a sua caminhada né Você pode andar para lá e para cá sem esse teletransportar Olha aí que legal Esse daqui é o É o ponto onde você vai passar por cima E se teletransportar Tá vendo Então Só ir em cima ó E pronto Você já cai no templo de Kamisama Olha só que legal Com os membros de gangue e tudo mais hein E logo aqui ó Aqui é o ponto central né Da bolinha ó O triângulozinho ficou quadrado ó Os quadradinhos verdes é seus membros de gangue Para você saber a localização deles né Se você quiser voltar Com os membros de gangue Você vem aqui nesse Outro aqui de novo Agora Agora Vamos de novo aqui ó Volta tudo de novo ó Tá vendo Sempre vai cair no meio aqui do templo Para não Não cair Lá para baixo Bem legal hein Ficou perfeito Aí você pode Estar montando os seus vídeos De anime Aí se os vídeos O pessoal gosta de montar os vídeos Estorinha aí Pode estar Utilizando aí Esse Mod aqui Que é apenas Dois scripts Cleo Vou chamar eles aqui É dois scripts Cleo apenas Só adicionar na pasta Cleo e já é Não precisa ativar mais nada É tudo automático É tudo automático Então Vai aqui ó Já era Beleza então galera Agora se você Dependendo do que você For fazer ó Vou até pausar aqui Para eles ficarem parados Aqui ó Apertar H Deca H Eles ficam parados no canto Mas se você Se teletransportar Ele vai junto Agora se você Quiser ir voando Até lá Você vai se guiar Por esse Por esse Triângulo Esse triângulo Ele indica que Você deve A ponta dele Que você deve Subir para cima Subir acima das nuvens Por exemplo Ele está apontando Para cima Leve em consideração Que o triângulo está apontando Para cima Então eu vou subir Acima das nuvens Observe o triângulo no radar Que ele está apontando Para cima Que é a localização Ele indica a localização O nível de altura Olha pronto Passei no nível De altura Observe que agora Ele está apontando Para baixo Então ele está Indicando que A altitude Da localização Do mapa É para baixo Tá Então Olha ali ó Já apareceu ali ó Se eu descer Abaixo do Do nível do mapa Ele indica de novo Para cima Tá Então Vai ficar facinho Olha lá O triângulo já modificou Tá vendo Agora Ó Vou passar do nível Para baixo O triângulo sempre indica A posição certinha Tá vendo Então não tem como Você não achar Você vai se aproximando Do triângulo E pronto Você já está no centro Do mapa Perfeito Não Muito legal Então é isso aí galera E se eu quiser Voltar para lá Para baixo Posso ir voando Na bolinha amarela Ali ó Já está indicando O local né Dá sentido A praia Então você pode se basear Pela bola amarela Ou vir aqui mesmo Você volta lá Para baixo Só que seus membros De gamem já desaparecem Você foi muito longe Mas está aí galera Beleza Então Então Fui E aí Você vai virar deus Ou não Vamos com a gente Videl Vamos tentar Mais uma vez Será que vai funcionar O bebê ainda nem nasceu A gente não tem nada A perder Então vamos tentar Tá A gente não tem nada A gente não tem nada Tchau, tchau. 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 Tchau.